Música Tá ligado, o CD que esculacha é bomba pet número 4 Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado O CD que esculacha é bomba pet número 4 100% atualizado, é ruim de aturar Bomba pet número 4, chegou pra esculachar Não tem para o brazuca, isso é coisa do passado A onda do momento é bomba pet número 4 Tá ligado, tá ligado, tá ligado O CD que esculacha é bomba pet número 4 Tá ligado, tá ligado, tá ligado O CD que esculacha é bomba pet número 4 Tá ligado, tá ligado, tá ligado O CD que esculacha é bomba pet número 4 Tá ligado, tá ligado, tá ligado O CD que esculacha é bomba pet número 4 Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado O CD que esculacha é bomba pet número 4 Tá ligado, tá ligado, tá ligado O CD que esculacha é bomba pet número 4 Tá ligado, tá ligado, tá ligado O CD que esculacha é bomba pet número 4 Hoje esperamos uma boa exibição Toca a bola Que lindo Ele realmente está dominando o jogo com a posse de bola constante Na lateral com pouco espaço Ainda com chance de cruzar Corta a defesa Mantém a posse de bola Que lindo Falta marcada Não afastem seus olhos da tela A defesa está muito consciente Basta ver o posicionamento Bola bem jogada A bola busca a lateral do campo Boa bola para o flanco Faz a tabela Olha a chance O jogo dá uma parada Para a cobrança do arremesso lateral É lateral Que tal jogar um pouco mais para frente Passa para frente Passamos a marca dos 15 minutos Toca para frente Agora eles botam pressão no ataque O futebol rápido sempre é bom de se ver Eles estão voando em campo Atacando bem aberto Rápido para frente Agora eles estão se movimentando Continua abrindo a jogada Troca rápida de passes Boa bola para o flanco Bela jogada Para frente De cabeça Outra vez chegou para frente ali com os zagueiros De novo em posição irregular Jogada para a lateral Ele realmente está dominando o jogo com a posse de bola constante Eles estão jogando atrás neste momento Toca para frente Até agora 30 minutos jogados Caprichou no passe Direto para as mãos do goleiro Vamos esperar que o replay mostre o lance com mais clareza A bola foi cabeceada para frente A bola busca a lateral do campo O time está trabalhando bem ali atrás O time está trabalhando bem ali atrás O que eles vão fazer com a bola? Bateu no gol É gol Aí está O jogo saiu do zero Boa jogada E o placar é de 1 a 0 Está lá Isso poderá fazer muita diferença agora Grande momento para eles, Nilton Aposto que eles não podem acreditar Algumas pessoas já nem estão esperando o intervalo para ir comer alguma coisa Boa bola para o flanco Tenta uma bola alta Vai de cabeça na bola De presente Um desastre E o passe cruzou todo o campo Achando quem de direito E que tensão Que decisão Eu acho que não para por aí Ele está em ótima forma E acredito que ainda vai tentar marcar mais jogos O juiz sinaliza o fim do primeiro tempo Os jogadores tiveram tempo para recuperar o fôlego no intervalo E vamos para o segundo tempo Que toque de bola Que toque de bola, hein Trocando passes O time vai ao ataque Eu adoro ver este jogador passando a bola Conseguiu controlar a bola Troca rápida de passes Quem está com a bola Fica sem opção Se não ganha se desmarca Ele perdeu Ele perdeu Bem, acho melhor esquecer este chute Toque limpo Que lindo É falta O juiz marca Outra vez a bola No meio de dois jogadores Se enroscar Um ato Pega outra vez Uma falta por ali E aí houve uma agressão, né Claramente houve uma agressão ali Vai ser um problema Se ele conseguir cruzar Na lateral Com pouco espaço Bom, Rogério Quando você está enfrentando Uma defesa muito forte Uma das melhores chances De conseguir o gol É fazer a jogada pelas pontas Abrir o jogo Não é isso? É verdade Só meu pretendo O jogador Que opta sempre pelo meio Que deixa o jogo Muito mais congestionado Um jogo pesado Mas concorda com você A principal saída É o apoio Pelas laterais A bola alçada na área Sempre isso dá resultado E o troco A diferença é para muita velocidade Toca para frente Parece uma maratona Que tal jogar um pouco Mais para frente Ele avança E procura alguém desmarcado Que grande oportunidade De ataque E que perigo Para a defesa Eu acho que ele deve estar Com as chuteiras trocadas Tocou à frente Muita vontade na jogada Só podia ficar com a bola Ao lado O juiz para o jogo Não afastem seus olhos da tela Eles estão voltando com a bola Realmente parece um campo de batalha Ninguém desiste Ótima bola Que lindo Ele avança E procura alguém desmarcado Ele avança E procura alguém desmarcado Pode cruzar se quiser Agora eles estão se movimentando E havia impedimento E havia impedimento sim Até agora 30 minutos jogados Rápido para frente Rápido para frente Parece uma maratona Que beleza Entregou a bola de graça Eles mantém a posse de bola Mas o time não vai para o ataque Atacando bem aberto Atacando bem aberto Que beleza Entregou a bola de graça E eles recrutaram a bola E eles recrutaram a bola na hora certa A briga A briga por ali O time está trabalhando bem ali atrás E aconteceu uma substituição Hoje em dia Rogério Nós chegamos a um ponto do futebol Que o preparo físico é fundamental Os jogadores são muito exigidos Com certeza Em cada dia que passa A cada ano que passa O futebol fica com mais pegada Cada vez um futebol mais marcado Um futebol muito pesado Aquele futebol arte Que a gente vê há muitos anos atrás Cada vez mais está desaparecendo Isso claro O jogador Ele é preparado fisicamente para isso E é uma preparação dura De muito treinamento Muito poucos conseguem alcançá-lo Realmente parece um campo de batalha Ninguém desiste E o juiz deu falta E aí a cobrança de falta Sempre muito perigosa E aí a cobrança de falta Sempre muito perigosa E foi parado pela defesa E o juiz encerra a sua participação Fazendo suar o apito final E o placar é de 1 a 0 O juiz apita Fim da partida 1 a 0 E aí a cobrança de falta E aí a cobrança de falta E aí a cobrança de falta